E olha, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas num acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Mirassol e Monte Aprazível. O motorista de um dos veículos envolvidos aí na batida teria feito uma ultrapassagem proibida. Destroços dos veículos que se envolveram no acidente ficaram espalhados pela pista e pelo acostamento. Em um dos carros envolvidos na batida estava a Dayana Cristina Cordeiro da Silva, de 30 anos. A frentista moradora de Monte Aprazível não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com informações da polícia e também de testemunhas que viram o acidente, o motorista da caminhonete teria feito uma ultrapassagem proibida e batido de frente com este outro veículo. João Paulo estava em um dos carros que se envolveram na batida e viu o momento do acidente. Até eu falei pra minha esposa assim, esse cara é louco, vai ultrapassar numa subida dessa? Não pode, quando eu parei isso aconteceu o acidente. O acidente foi na rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Mirassol e Monte Aprazível, por volta das duas e meia da tarde. Três pessoas que estavam na caminhonete tiveram ferimentos e foram levadas para o hospital de base de Rio Preto. O que sabe é o seguinte, pessoal, as rodovias da região estão cada vez mais perigosas, tem que ter muita atenção. A gente está mostrando tudo quanto é tipo de acidente, é animal sudo na pista que provoca batida, colisão frontal por conta de ultrapassagem, isso sem falar da imprudência. Muita gente aí desrespeitando velocidade, é uma situação complicada que merece sempre a nossa atenção.